É exatamente isso, e uma questão que eu estava conversando esses dias também, o pessoal meio que fica meio tranquilo, mas não é também assim, a gente pode virar os próximos judeus. Pior, 100 vezes pior que o judeu, o judeu podia roubar um documento de um alemão e dizer que ele não era judeu e ir embora, tinha reconhecimento facial na Alemanha nazista, tinha reconhecimento de voz, o governo sabia sua localização 24 horas por dia, tente pegar um passaporte qualquer e chegar no aeroporto, mas você embarca, tinha controle de digital na época da Alemanha nazista, qualquer alemão que você matasse na rua e tomasse o documento, você se picava da Alemanha, né? É verdade, hoje em dia temos que ter o dobro de cuidado com isso, né? Aí no Paraguai, tem quase... Acho que saiu esses dias aí, o presidente do Banco Central do Brasil, que falou que eles saberão, tipo, quantos bitcoins tem em todo mundo aí no Brasil. No Paraguai tem uns 30 mil pessoas que dizem que energia elétrica é coisa do capeta, não é isso? Aquelas comunidades lá, Emish, essas porra, como é que chama? Não tem Emish como o quê aí no Paraguai? Como o quê? Emish, Emish é uma denominação cristã, que acha que a energia elétrica é do demônio, não tem identidade, não tem nada, vive na comunidade rural deles lá. Tem uns 30 mil desses pessoal aí no Paraguai, não é Emish? Ah, entendi. Eu não conheço. Existe isso aí? É um dos... Se você tiver que fugir pra algum lugar, pra não ser encontrada, aí é um negócio, é uma oportunidade única. Só que pra mulher, eu acho que é mais difícil, é mais complicado, não? O quê? Que eu saiba, tem nos Estados Unidos, esse grupo aí. No Paraguai tem mais de 30 mil também, tem umas 12 ou 13, tem várias comunidades. É um dos lugares, se você quiser sumir mesmo, porque eles não usam celular, não assistem televisão, não tem identidade, não é isso? É, é bonito. Você tem que me ensinar mais sobre o meu país. Não, mas o problema é que lá não vai ter absorvente, lá não vai ter depilação. Isso lá, se você passar uns 15 dias lá, você vai ir pra cadeia, viu, Lorena? Não é não? O Mati falou menonitas, mas os menonitas tem empresa aqui, né? Não, mas tem um pessoal tipo Emish aí também, que mora em fazenda e tal. O Mati é salão aí no tchaco. É, o Mati. É, não sei. Mas eu acho que pra homem, pra homem é mais fácil, Lorena. Especialmente se você arranjar a esposa e tal. Agora, pra mulher, bicho, rapaz, eu acho que uns 15 ou 20 dias aí é capaz de você preferir a cadeia, não é? Ai, meu Deus. Não usar energia elétrica, não é? É, você comida pelos mosquitos. Ô, não, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, no pagode, lascada, não. Ai, ai. Bom, isso aí acho que vai ser, tipo assim, isso aí, o governo é um cisne negro pra gente, né? E parece que a maioria tá ignorando. Mas é bom a gente ficar de olho com o que eles fazem, né? Eles não são tão burros assim, né? As coisas eles devem estar monitorando, assim, bem estudando o que tá acontecendo. Porque o Bitcoin vai tirar o poder deles, né? A gente devolve os poderes pra gente, então a gente tem que ficar de olho com isso. É porque é o seguinte, o Estado não existe. Você acredita em Jesus, como seu Senhor e Salvador? Eu não sou religiosa. Quando perguntaram a Jesus quem ele era, quem que é você? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não através de mim. Tudo que existe, se você acreditar em Deus, tudo que existe nesse mundo, tudo que existe nesse mundo é de Deus, vem da verdade. Só tem uma coisa nesse mundo que pertence ao demônio, que é a mentira. O diabo é o príncipe da mentira. É por isso que o diabo oferece a Jesus todos os reinos, porque os governos pertencem ao demônio e não a Jesus. Não existe governo. O que existe são pessoas como eu e você. O governo não é um ente monolítico e tal, são várias pessoas. Inclusive tem bitcoineros no meio. Tem juiz bitcoiner, tem promotor bitcoiner, tem legislador bitcoiner, tem presidente bitcoiner lá, o kebab lá, o bukele, não é isso? O muçulmano lá, não é isso? Então, tipo assim, fizeram um levantamento lá na Ucrânia, um texto dos legisladores já declaravam bitcoin. Então eu estimo aí que pelo menos dois textos devem ter. Se um texto estão dizendo que tem, falam-se que tem escondido. Então, existe uma política inevitável, que já aconteceu na Índia, que já aconteceu nos Estados Unidos, que já aconteceu na Europa, de redução, de destruição do dinheiro físico. O governo não vai permitir que pessoas tenham cédulas, moedas e ouro na mão. Por quê? Para impor o juro negativo, fazer com que você gaste o dinheiro, ou o dinheiro seja perdido, e para arrecadar sobre tudo, inclusive atividades negras e cinzas. A saída é para isso. Inclusive para o vagabundo, para o Geddel receber de caixa 2, para o cara comprar voto, para o traficante, para a boca de fumo, vai estar nas nuvens. Os políticos vão precisar bitcoin, inclusive para receber a propina deles e mandar para o offshore na Suíça, para comprar a cidadania dele fora. Você acha que o ditador lá, o Xi Jinping, ele não quer bitcoin? É claro que ele quer bitcoin, ele não quer que você, escravo, merda, tenha bitcoin em ouro. Para ele, ele quer, não é isso ou não? No livro a gente explica quais são os impactos que terão no ICBD-6. É, é importante. Inclusive, os países ocidentais, eles adoraram o modelo chinês de social credits, que agora estão tentando implementar aqui no Ocidente agora. Porque já dá muito tempo, já a China vem construindo todo o sistema de infraestrutura deles lá, para monitorar ao máximo, principalmente a parte monetária dos seus cidadãos. Você já se vacinou, Lorina? Já se vacinou? Tomou? Ou não tomou? Não sei. Você não sabe se você se vacinou? Não sei. Você não sabe se tomou injeção? Eu não vou falar em público se eu vacinei. Ah, então você prefere não responder, mas você sabe, não é isso ou não? Não é, não é. Eu prefiro reservar o direito de me manter a ser calada, não é isso ou não? Melhor, né? Isso aí. Eita, Renato, quem expor minha privacidade aqui... Não é isso, então. Você pode dizer, não me respeite, eu não vou responder. Isso é verdade. Você dizer que não sabe é mentira, não é isso ou não? Está me cobrando porque eu trouxe você aqui no Instagram. Não, estou lhe perguntando. Está dando... Ele está falando sobre o negócio. Eu estou dando um exemplo, demonstrando, fazendo o coroalário do teorema. Não é isso? Ele demonstrou o teorema, eu apresentei o coroalário. Não é você que é matemática, que toda hora bota negócio de cálculo e tal? Estou fazendo a prova real e como a gente, nós todos, nós já estamos no esquema do nós todos, já estamos no SESAM e créditos aqui. Se a gente descumprir, começar a ser desobediente, a gente começa a ter nossos direitos restritos. Não é isso ou não? Os rebeldes, né? Como? Os rebeldes. É, pois é. Os próximos rebeldes. E aí, então, essa questão da CBDC também é algo que vocês adicionaram nessa segunda edição do livro, é muito importante. Você pegaram só da parte da China ou de todos os projetos que estão sendo... A CBDC do Brasil está mais avançada do que a da China. Eita! Eu vi que o Paraguai também está fazendo já... O Pix hoje já é 90% das transações de pessoas naturais. O Gordinho lá, o Gleidson, rodou 2,7 bilhões de reais no Pix. Você não viu não? O Gordinho, sabe o que eu estou falando? Gleidson? Sim. Rapaz, você viu a venezuelana, saiu com 4.400 Bitcoin da jogada. Rapaz, eu acho que nem a mulher do cara da Amazon, como é o nome dele, não ganhou mais por foda do que essa mulher, do que essa venezuelana, não é não? Nem teve filha do Gleidson. Ela foi mulher do cara há dois anos e saiu com 4.000 Bitcoins. É difícil até... Rapaz, é difícil encontrar até um homem que não tope um negócio desse, não é não, Marina? Hein? Você como mulher, você acha que essa mulher vai encontrar o Gleidson de novo? Ele vai encontrar essa venezuelana no futuro aí? Ou ela vai sumir no mundo? Deve sumir, não sei. 4.400 Bitcoins, agora ela faz o que ela quiser, literalmente, né? Hein? É livre. É absolutamente livre, hein? E eles ainda foram espertos, por mais que eles rodaram 2 bilhões, mas eles sabiam que teriam que transformar rápido em Bitcoin, porque temos já exemplos concretos agora que, através de uma única ordem judicial, você consegue bloquear rapidamente o Pix, porque antigamente você tinha que entrar em contato com o banco, tinha todo lá o sistema do Bassa em Jude para fazer o bloqueio judicial. hoje em dia é muito mais fácil, é só você mandar bloquear uma chave. O que eu achei interessante no caso desse negão... Como que funciona então o Pix? Ele não tem limite no Brasil? Como que funciona? O negócio é o seguinte, Lorena, cada pessoa tem uma conta vinculada diretamente com o Banco Central, não necessariamente o banco comercial... Praticamente não tem intermediário. Isso, praticamente não tem intermediário. Hoje o tradicional, como funciona a conta corrente que nós temos, ele é vinculado com o Banco Comercial que repassa os valores para o Banco Central. Só que hoje com o Pix, toda essa parte dos CBDCs, como o Pix hoje está desenhado, nós praticamente temos, cada um de nós temos uma conta vinculada ao próprio Banco Central. Até os bancos comerciais estão preocupados para saber como é que eles vão estar no processo aí. Porque o governo vai poder recolher impostos diretamente na fonte, sem necessariamente precisar acessar a conta de pessoas. O pior do que o imposto é o seguinte... Ou seja, estão extremamente controlados. Olha, o mendigo hoje na rua prefere receber no Pix do que em dinheiro. O mendigo, guardador de carro, flanelinha, você sabe o que é flanelinha? Não, não sei. O pivete de rua, você sabe o que é isso? O pivete, o mendigo, o mendigo, ele prefere receber em Pix, porque em dinheiro ele pode ser roubado, em Pix ele tem que botar a senha dele lá. Só que o Pix, qualquer servidor público, consegue acessar todo o seu histórico do seu Pix sem ordem judicial, porque não é sigilo bancário. O Pix não é um sistema bancário, o Pix é um sistema do governo que você concordou nos termos do serviço que qualquer servidor de qualquer nível vai acessar tudo o seu. Ou seja, o cara municipal, polícia estadual, receita federal, qualquer um tem acesso a tudo do seu Pix porque isso não está dentro do sigilo bancário. Essa é mais uma forma de fazer pessoas deixarem de usar dinheiro físico e do governo ter mais e mais acesso às suas informações sem burocracia de negócio de autorização judicial. Isso aí é o Open Bank que eles estão dizendo que é tudo lindo e maravilhoso e que agora os bancos comerciais e instituições financeiras começaram a fazer diversas propagandas benéficas chamado Open Bank que agora vai ser tudo mais fácil. Mas na verdade você praticamente vai estar se abrindo para os caras. Eles vão ter acesso a dar todas as suas informações. A gente consegue ver o impacto na nossa bolha, mas a maioria está completamente desinformada. Para eles isso aí é normal ser controlado. Você vê como o sistema de propaganda do governo funciona, né? Para eles é tudo para o bem de vocês. Aqui o Gustavo mandou a lei para restringir dinheiro físico será votada amanhã no Congresso. Vamos saber o pessoal aqui nos comentários. Gustavo mandou o seu governo.